Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o apresentador José aqui do canal, tá? Passo as informações importantes aqui para cada um de vocês aqui da plataforma e vocês que não estão chegando também, tá bom? E o assunto de hoje vai ser o seguinte, vai ser sobre o Bolsa Família, tá? Isso mesmo, tá? Tá pertinho do pagamento aí, tá? E eu vou explicar pra vocês sobre esse assunto aqui, ó Descubra seu NINSE e CPF para consultar seu extrato da Bolsa Família este ano, tá? Vou estar explicando com detalhes pra vocês tirarem todas as suas dúvidas aqui comigo hoje nesse conteúdo, tá? Então, antes de não iniciar meus amigos, convido vocês a deixar pelo menos um like Você deixando o like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas, tá? Deixe o José Vlog 2013 para a sua telinha aí Voltamos aqui, tá meus amigos? Então vamos dar continuidade, ó O extrato do benefício pode ser acessado de casa alternativa e for revelada pelo governo, tá? É meus amigos, só no canal do José Vlog 2013 você consegue esse tipo de informação O Bolsa Família é um destacado programa de transferência de renda promovido pelo governo brasileiro Com o intuito de atender famílias que enfrentam situações de pobreza extrema, tá? Com o passar dos anos, o acesso às informações sobre este benefício tornou-se essencial saber como consultar o Bolsa Família Por meio do CPF, cadastro de pessoa física ou do NINTS, número de identificação social e crucial para os beneficiários, tá meus amigos? Vamos lá, vamos entender aqui, ó Todos de consulta do Bolsa Família Os beneficiários do Bolsa Família têm a disposição de diversas ferramentas tecnológicas para conferir o status do benefício As formas mais comuns de consultar incluem o portal Cidadão Caixa e o aplicativo do Cadastro Único, tá meus amigos? Consulta pelo portal Cidadão Caixa Uma das maneiras mais práticas de consultar o Bolsa Família é utilizando o portal Cidadão Caixa para isso Tá meus amigos? Vou estar explicando aqui com detalhes que é o seguinte, ó Acesse o site oficial do portal Cidadão Caixa Insira o seu CPF na área destinada ao login Utilize a senha que já é utilizada nos aplicativos Caixa Trabalhador e Bolsa Família Seleciona a opção de consulta ao Bolsa Família Este processo garante que informações sobre o benefício sejam acessadas de forma rápida e segura Telefone e aplicativos, tá, ó Além do portal, há outras formas de consultar o auxílio como o telefone e aplicativo móveis Vamos lá, telefone 121 Os interessados podem fazer a consulta ligando para o número 121 do Ministério da Cidadania E fornecendo os dados necessários para o atendente, tá? Aplicativo Cadastro Único Pelo aplicativo, a consulta exige o login com o CPF, assim, gov.br Mas também pode ser feita com informações pessoais básicas, tá? A inscrição no Cadastro Único, Card Único É obrigatória para preitear o Bolsa Família Porém, não assegura o recebimento do benefício Devido às limitações orçamentárias do programa, tá? É, meus amigos, é isso aí Vamos lá Calendado do Bolsa Família de outubro Neste mês de outubro, o governo federal distribuiu os pagamentos do Bolsa Família Com base no último listo do número de identificação social NINSE De cada beneficiário Como diz costume, confiram os repasses, tá? Meus amigos, vou deixar aí o calendário aí na sua telinha Para vocês verificar, tá? O pagamento começa a partir da manhã, tá? Então vamos que vamos aí Vou estar falando final do NINSE E vou estar falando a data do mês, tá? Então vamos lá Final 1, dia 18 de outubro Final 2, dia 21 de outubro Final 3, dia 22 de outubro Final 4, dia 23 de outubro Final 5, dia 24 de outubro Final 6, dia 25 de outubro Final 7, dia 28 de outubro Final 8, dia 29 de outubro Final 9, dia 30 de outubro E final 0, dia 31 de outubro Do outubro O ensaio do benefício pode ser realizado na agência da caixa Da caixa Casa gelotérica e respondente caixa Aqui, a movimentação dos valores pode ser feita através do aplicativo caixa tem disponível para Android e iOS, tá? Meus amigos, meus amigos, o conteúdo foi esse aí, tá? Foi passando essa informação muito importante para cada um de vocês aqui do canal, tá? E vocês não inscritos aí Se vocês ficaram Ficaram até no final Convido vocês a experimentar e deixar o like Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Mas antes de terminar Desde o Zé Vlog 2013 Para a sua telinha aí E 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 aí